Boa noite pessoal, hoje eu quero falar de uma das coisas mais importantes para nossas vidas como ser humano, hoje eu quero falar algo sobre perdão, porque uma das coisas que o ser humano tem dificuldade na vida é de perdoar, uma das coisas que o ser humano mais tem dificuldade, é liberar perdão, para que muitas vezes fez algo contra você, então perdão é algo difícil para o ser humano, e antes de falar sobre isso, sobre o perdão, eu vou pedindo a você aqui, curta esse vídeo, deixar o like de vocês é muito importante para que o YouTube possa recomendar os meus vídeos para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também com esses vídeos, isso é muito importante, e que vocês possam ativar o sininho de notificações, porque se vocês ativarem o sininho de notificações vocês vão receber todo o meu conteúdo, sempre que eu postar um vídeo, vocês vão receber aí na casa de vocês, no celular, vai chegar a mensagem para vocês, vocês vão receber os meus vídeos, beleza? Então vamos falar sobre o perdão, e algo que está nas escrituras sagradas, nós não temos como falar de perdão se não falarem as escrituras sagradas, se não falarmos de Jesus, e de algo que foi perguntado ao próprio Mestre, ao Senhor, em Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, diz assim, olha a pergunta de Pedro para Jesus, diz assim, versículo 21, Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Essa foi a pergunta de Pedro, até sete? Veja que Pedro faz duas perguntas, até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Ele fez essa pergunta a Jesus, e em seguida ele faz outra pergunta, até sete? E Jesus responde, versículo 22, Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Veja que o perdão, queridos, é algo muito importante para as nossas vidas. É muito importante nós liberarmos perdão para quem muitas vezes nos machucou, para quem muitas vezes falou algo que não deveria. Então, isso é algo muito importante para as nossas vidas, quando nós liberamos perdão. Porque quando nós liberamos perdão, a nossa alma, o nosso espírito, ele é aliviado. Porque muitas vezes as pessoas ficam presas a tantas coisas por não quererem perdoar. Muitas vezes o inimigo usa dessas artimanhas para que você não perdoe. Mas é muito importante, queridos, vocês perdoarem. O perdão liberta a sua alma, o seu espírito. E Jesus disse, olha, não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. Ou seja, isso é algo que você tem que estar praticando constantemente, é o perdão. Porque o perdão não vai liberar apenas você desse perdão, mas vai liberar outra pessoa também. Então, não deixe de perdoar. Não deixe de perdoar. Perdoe, pois o perdão é algo maravilhoso. O perdão, ele nos aproxima de Deus. Quando nós liberamos perdão, a paz do Senhor que acertou o entendimento sobre a nossa vida. Então, que você guarde isso como conselho de Deus para a sua vida. Que você não guarde rancor, que você não guarde ódio de ninguém, mas que você possa perdoar. Que você possa liberar perdão. Esse é o meu recado de Deus mais uma vez para a sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.